Guerreiro Poeta Retomando a estrada perdida Mil mil razões Abri a pé meus caminhos, sei onde quero chegar Meu velho sempre me disse, falta uma pra estourar Atrás do sonho eu fui, isso não dá pra negar Se fiz certo ou errado, não deu pra controlar Com o mundo em meus ombros, difícil não tombar Perdi a conta de quantas vezes eu tive que levantar Calejado das quedas, cicatrizes de guerra As punições são severas pra quem parar de sonhar Com postura e audácia me destaquei entre os leão Defendendo com minha alma tudo o que acredito Fui fiel aos meus princípios Fiel pelo que eu sinto, talvez seja por isso que ainda acredito Viva! 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 Porque as incertezas que me incomodam Hoje são as mesmas incertezas que me motivam a continuar Talvez Quem sabe Será Mil razões 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 pra seguir Mesmo remando contra a maré Minhas canções são orações E delas vem minha fé Mil razões Eu trago comigo a tatuagem cravada na pele Define o que digo Sigo Meu coração Sei que quem mais sofre é ele Pois erro, erro, erro E mesmo assim me entende Bate, bate Coração Parecendo querer falar São mil razões pra seguir São mil razões pra sonhar Mil razões Mil razões Minhas canções Mil razões Minhas canções Mil razões Minhas canções Eu tenho pra te contar Mil razões Minhas canções Mil razões Minhas canções Mil razões Minhas canções Eu tenho pra te contar Imagina sua Minhas canções Minhas canções Minhas canções Obrigado.